A Prefeitura Municipal de Mirindoce, juntamente com o setor de obras, vem fazendo grandes e importantes trabalhos no município, em benefício da população. Esse trecho, o prefeito Bernardo, ele vem mexendo já há tempo, já teve várias modificações nessa pista, teve alargamento, como é possível ver, teve encascalhamento, tanto o secretário Chico quanto o Nilton Pedro Silveira, junto com o prefeito Bernardo, eles estão trabalhando nesse trecho, junto com os funcionários do setor de obras do município mesmo, toda a execução da obra está sendo pelo município. Esse é um recurso que foi conseguido com o deputado federal Fábio Choquete, um recurso de um milhão que a gente conseguiu através do PSL, como também o recurso do senador Jorginho Mello, junto com o deputado federal Jorge Guetti, um recurso de 750 mil reais, onde será investido no trajeto que você está vendo até na próxima empresa Gênesis, o prefeito Bernardo está concluindo os trabalhos para deixá-la pronta para receber a pavimentação asfáltica. Enquanto isso estão sendo elaborados os projetos, em breve a gente vai ter tudo em mãos também, então acho que é um benefício para a comunidade, essa preocupação da gestão, a preocupação de todo o grupo gestor, do prefeito Bernardo, de nós vice-prefeitos, de todos os servidores que estão fazendo, acho que é um grande ganho para a população, para a comunidade, a gente fica contente de poder estar divulgando essas ações, e assim mostrando o empenho que o nosso prefeito está fazendo, ele está se dedicando junto com nós, junto com todo o grupo gestor, no setor de obras, junto com o secretário de obras, a gente vê a dedicação com todos os funcionários empenhados, e o resultado aos poucos ele está tendo essa modificação e ele vai estar saindo. Inclusive nesse trecho o objetivo é trabalhar uma modalidade também de asfalto de concreto, de cimento, na região vai ser dos primeiros que vai estar saindo também, para frente será explicado como vai funcionar, no momento das execuções também as pessoas vão estar acompanhando a execução dessa obra, mas é um asfalto diferenciado, uma forma diferente de fazer asfalto, ao menos em nossa região, vai ser dos primeiros a ser feito. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online.